Aqui estão os documentos, o cheque. Obrigado. E aqui o restante da documentação. Tudo bem. Eu vou ter desconto quando comprar aqui? Quer desconto? Ora, eu estou começando agora. Além disso, o que vai comprar? Você vai embora. Então, quando você vai? Os papéis que eu sinei. Obrigado. O cheque. Obrigado. E os últimos papéis. Ah, ótimo. Vou ter desconto nas compras aqui? O que? Quer desconto? Acabei de comprar o mercado. E quando compraria? Logo vai viajar de volta? E então, quando parte? Aqui estão os papéis que eu assinei. E este é o cheque. Obrigado. E aqui estão os últimos papéis. Ah, ótimo. Vou ter desconto nas compras? Ah, você quer descontos? Ainda é cedo para eu pensar nisso. Além do mais, parece que você vai partir logo. Então, quando vai partir? Esses são os papéis que eu assinei. Obrigado. O cheque. Obrigado. Esses são os últimos papéis. Ah, que ótimo. Quem sabe um dia eu não compro de volta. Ah, você quer desconto? Estou começando meu negócio. Além do que, quando compraria de mim? Já vai embora? Então, quando parte? Aqui estão os papéis assinados. Obrigado. O cheque? Obrigado. Esse é o resto da papelada. Ótimo. Eu vou ter desconto quando comprar aqui. Ah, você quer desconto? Acabei de começar os negócios. Além do mais, não precisa disso. Vai embora em breve. Aliás, quando você vai... Olha só as paredes por aí. Todas sujas, fichadas. Mas a minha loja está totalmente limpa. Todo mundo gosta de mim. Por isso me poupa. Os muros por aqui estão todos cheios de fichação. Mas a minha loja aqui está limpinha. E como eles gostam muito de mim, eles poupam o meu mercado. É isso. Vocês podem ver as paredes por aí cheias de fichações e muito sujas. Mas a minha loja é limpa e arrumada. Todos gostam de mim e poupam o meu mercado. É isso. Não, não, não. Não posso, não posso. Não, é uma antiga tradição. Preciso aceitar. Ei, lembre-se, não risque nem nada, hein? Relaxe. Vou tratá-lo como um bebê. Está bem. Todas as paredes por aqui estão uma bagunça com as fichações. Mas meu mercado está limpinho. Todo mundo gosta de mim. Então eles poupam o mercado. Tem que passar mais tempo com o Danny. Ele precisa de você. Não deixe a situação te mudar. Você tem que mudá-la. Você está certo. Mas preciso de tempo. Você tem namorada? É tão bonito. Passa mais tempo com o Danny. Ele precisa de você. Não deixe a situação te mudar. Mude a situação. Tem razão. Preciso de tempo para mudar. Você tem namorada? Sabia que é uma graça. Fica mais com o Danny. Ele precisa de você. Não deixe a situação te mudar. Mude a situação. Tem razão. Mas preciso de um tempo. Tem namorada? Você é bonitão? Passa mais tempo com o Danny. Ele precisa de você. Não deixe as circunstâncias te levarem. Você precisa mudar. Tem razão. Eu preciso de tempo para mudar. Você tem namorada? Você é bonitinha. Passa mais tempo com o Danny. Ele precisa de você. Não deixe a situação mudar você. Você é que muda a situação. Tem razão. Eu preciso de um tempo para mudar. Você tem namorada? Você é bonito? Ah. Eu preciso de um tempo para mudar. Eu preciso de um tempo para mudar. Obrigado.